Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais, papo de futuro, com Beth Veloso. A inteligência artificial, ou IA, e como ela vai transformar radicalmente a nossa vida cotidiana. Nomes de peso como Bill Gates, dono da Microsoft, e Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX e da rede social X, ou X, tem feito previsões ousadas sobre os próximos anos. E não faltam motivos para a gente prestar atenção nisso tudo. Esse é o tema do Papo de Futuro com a jornalista e consultora da Câmara, Beth Veloso. Olá, Beth. Beth, o que você acha que realmente vai mudar nos próximos cinco anos com a chamada IA? Cláudio, bom dia. E bom dia também, ouvintes, espectadores da TV Câmara. A inteligência artificial continua sendo o hype do momento. As mudanças serão profundas. O que o Bill Gates falou numa entrevista à CNN, Cláudio, é que elas vão ser mais rápidas do que a gente pensa. Ele fez uma previsão importante. E uma das coisas que vai ser significativa é a fragmentação do conhecimento. Eu estava ouvindo um podcast, Cláudio, e essa pauta nasceu justamente disso, dizendo que até hoje a gente entendeu ou apostou em se especializar bastante, ser o melhor naquilo que você faz. E a inteligência artificial aparentemente vai mudar esse sistema, essa lógica, porque você não vai conseguir ser mais esperto, ou mais profundo, ou mais complexo do que um computador. Então, outras habilidades terão que ser criadas a partir do momento em que a informação vai ser muito mais fragmentada, para que a gente possa processar esse conhecimento de uma outra forma. Quer um exemplo, Cláudio? A gente, por exemplo, hoje precisa ler um manual para entender como funciona. E, a partir daí, nós já podemos hoje, com os modelos de linguagem, colocar esse manual dentro ali de um chat desses e pedir que ele explique, fazer um passo a passo, criar uma forma bem didática, resumir o essencial ou o pontual do que a gente precisa naquele momento. Bete, isso parece excelente em termos de otimização de tempo, mas será que isso não vai afetar, por exemplo, a educação? Eu fico pensando nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas que estão em formação. Elas ainda vão precisar escrever? Escrever ainda vai ser um ato que a gente vai fazer? Ou a inteligência artificial também vai assumir essa função? Cláudio, assim, a inteligência artificial já escreve com uma excelência incrível, já impactou bastante o aprendizado nas escolas, nas universidades, toda uma discussão de plágio, de direitos autorais, que não estão previstos nessas ferramentas, que simplesmente acessam todos esses bancos de dados, esse conteúdo, sem observar a legislação que já existe em vários países, inclusive o Brasil. Então, essa é uma ótima pergunta. Só que a gente realmente já entende que alguns especialistas falam que as crianças não vão mais ter que escrever, mas sim interpretar textos. Não dá para separar. Obviamente que para você ter uma capacidade de interpretar um conteúdo, de agregar valor, você precisa sim conhecer um texto inteiro, ter uma capacidade de redação, de oratória. Mas é um tempo assustador. Como é que você vai conciliar, então, essas habilidades? Eu cito aqui, por exemplo, o Yuval Harari. Ele é o grande guru desse novo século XXI, e autor de best-sellers como Homo Deus, Homo Saps e lições para o século XXI. E o que ele diz é o seguinte, cuidado, porque nós estamos terceirizando as nossas decisões. A gente está delegando informações e habilidades que depois não vai ter volta, porque isso representa uma perda muito grande de autonomia. Então, será que ao deixarmos, aí eu te devolvo essa questão, a IA fazer todo o trabalho mais intensivo, a gente vai conseguir manter o controle de aprendizagem, ou a gente simplesmente vai virar consumidores passivos desse conteúdo da IA? É isso que nós queremos. Você falou em trabalho, e aí a gente pensa na questão dos empregos, por exemplo. Como é que fica o mercado de trabalho diante desse avanço da inteligência artificial? Esse é um medo comum hoje em dia, quando se fala em inteligência artificial. O que ela vai substituir efetivamente? Que carreiras que vão desaparecer? Que outras que vão surgir? Então, Cláudio, a gente já trouxe esse tema do trabalho em vários programas aqui. Está na nossa playlist lá do YouTube, nas nossas redes sociais. Vale a pena conferir. Eu trago esse assunto novamente, porque a inteligência artificial vai impactar isso de uma maneira muito disruptiva. E essa previsão, quem fala, de novo, é o Bill Gates, na entrevista à CNN. Não dá para a gente desprezar. O Bill Gates simplesmente transformou o mundo da computação. E a previsão que ele traz é de que até 40% dos empregos no mundo vão ser, sim, extintos em função do uso da inteligência artificial. Quero alguns exemplos. As áreas como criação de conteúdo, programação, gerenciamento de redes, o próprio programa que a gente está fazendo aqui, vão ser profundamente impactadas com a inteligência artificial. Outras áreas que precisam de mais robótica computação pesada, como, por exemplo, fisioterapia, que você precisa ter um contato mais imediato, ou mesmo corretagem, venda de imóveis, uma intermediação, uma negociação. Essas talvez tenham uma vida e uma longevidade um pouquinho maior fora do mundo virtual. Mas o que a gente precisa ver também são as oportunidades que surgem a partir desse novo mundo. Como eu falei, você não vai ser o superespecialista, mas você pode aprender novas habilidades, habilidades mais horizontalizadas, mais transversalizadas. Por exemplo, você vai ser um especialista em engenharia de prompt. Aí você vai falar, o que é isso, Bete? O que é prompt? O que é prompt? Então, são aqueles comandos que a gente dá, por exemplo, num chat da vida, né? Para que ele faça o trabalho para você e atue como um especialista nesse momento e elabore o relatório. Ou como um especialista, você vai agora elaborar uma música. Ou até mesmo, uma das previsões que se faz é que nesses plataformas de streaming, como, por exemplo, o Netflix, a gente vai ter uma tecnologia de ar tão avançada, algumas aplicações, que você vai conseguir criar as suas séries. E o Netflix vai se transformar em uma espécie de YouTube, ou seja, um canal aberto, onde qualquer pessoa pode estar comercializando as suas criações em vídeo também, né? Então, a gente pode extrair muito dessas ferramentas, vai precisar de muita criatividade, que é uma característica inerentemente humana, mas, ao outro lado, a gente sempre precisa discutir o outro lado, que o Harari, mais uma vez, traz inquietante, ou seja, qual é o tempo que nós vamos ter e, principalmente, quais são os recursos para desenvolver essas novas habilidades, né? A discussão é como evitar, criar, ou pior, né? Acentuar as elites, a divisão social, a segregação que as tecnologias da comunicação e a inteligência artificial já provocam no controle dessas novas ferramentas, criando um mundo muito empoderado e uma massa muito maior de pessoas cada vez mais alienadas. Pois é, Beth, além dessa questão da tecnologia em si, das áreas tecnológicas, a inteligência artificial, a gente falando em criatividade, ela também está revolucionando a arte. Exatamente. Olha só, existe um Kenny West, que é um rapper e também um cantor norte-americano, compositor, ele chegou a usar já a inteligência artificial para criar clipes. A gente sabe que o mercado da música é um mercado super caro, né? Super produzido, e ele simplesmente, com alguns segundos ali, ele criou os próprios clipes dele com uma particularidade, realmente, de quem está, todas as evidências de que você está usando uma inteligência artificial, com poucos reais, né? E isso tem uma vantagem, que é essa massificação da possibilidade de você estar produzindo conteúdos de todo tipo e comercializando. E tem uma grande desvantagem, que a gente fala um pouco da indústria cultural, que é justamente você transformar um produto que é tão especial como a música, o mercado da cultura, que fala tanto sobre nós, numa commodity. O que é isso? Simplesmente vai virar uma mercadoria barata, sem muito valor, e que isso acaba sendo, então, por um lado, fascinante, e por outro lado, também preocupante, né? De novo, o Harari nos faz pensar. Quando a gente fala da arte, que é realmente a expressão humana mais genuína, que nos distingue e torna tudo tão mais fascinante, né? Será que a gente vai ter um momento que o humano vai ser simplesmente 100% substituído nesse processo de criação intelectual, né? E aí, como fica, então, o valor emocional, e aí eu dou uma pitadinha aqui, os direitos autorais dessas criações. E até as particularidades, né? Como é que a gente vai diferenciar aquela toque especial do artista, né? Isso é realmente preocupante. Bete, agora, falando sobre redes sociais, o que que tanto o Bill Gates quanto o Elon Musk têm falado sobre o futuro das redes sociais a partir da massificação, enfim, da disseminação das ferramentas de inteligência artificial? A Cláudia é uma substituição mesmo, e muito mais rápida do que a gente pensa, né? Se a gente for projetar aí as duas últimas décadas em que realmente as redes sociais mudaram completamente a nossa forma de se comunicar e, sobretudo, de consumir conteúdo e também produzir com a inteligência artificial, eu acho que esse movimento vai ficar mais importante ainda. O certo é que muitas dessas grandes giants, gigantes aí das redes sociais de comunicação, elas vão desaparecer. Muitas delas já estão migrando aí para o mundo da inteligência artificial, que é um consumo ainda mais segmentado, ainda mais vetorizado do que o que a gente já viu, o que já foi uma revolução, né? E os algoritmos realmente que já controlam aquilo que nós vemos, né? Lemos e compartilhamos, eles vão ganhar muito mais poder. Qual é o problema disso? É que não só o conteúdo, né? Mas até mesmo os influenciadores vão passar a ser robôs, né? Frutos da inteligência artificial. Frutos da inteligência artificial, né? Então, você fica ali, é mais uma fronteira que a gente vai perder. Inclusive, já existem estudos, tá, Cláudio? Que os influenciadores avatares, digamos assim, eles têm mais seguidores e eles conseguem maior êxito nas redes sociais. Obviamente, porque tudo é estatístico, tudo é análise de modelo. Então, se você tem muito mais acesso a uma informação do que dá certo, né? E do que realmente engaja mais, é claro que você vai experimentar essa fórmula sem tentativa e erro, né? O Elon Musk, ele, por exemplo, já está avançando muito mais nisso que é preciso que a gente estude isso. Acho que vale muito a pena, porque além de um pouco assustador, é muito curioso, na startup que ele tem da Neuralink. Não sei se você já ouviu falar disso, Cláudio. Mas ela vai permitir a proposta expandir a memória e melhorar as nossas capacidades físicas, né? O que eu estou falando, objetivamente? Eu estou falando do transumanismo, ou seja, já existem dois humanos, duas pessoas que passaram por testes dessa Neuralink para implantação de chip no cérebro. O objetivo era corrigir deficiências motoras ali e realmente permitir que essas pessoas voltassem a ter uma vida normal. Só que qual o problema, né, dessa fusão que a gente está vendo cada vez maior entre o homem e a máquina? De novo, Harari diz, quem vai controlar o acesso a essas tecnologias? Quem vai programar essas máquinas, né? Quem vai tomar essas decisões para aumentar as capacidades que nós temos hoje, humanas, que vão mudar completamente tudo, né? O mundo corporativo, o mundo competitivo, o mundo das competições desportivas, né? Então, a gente está à beira de uma nova era onde nós vamos ter os super-humanos, né? Os super-heróis humanos, agora nessa versão humanóide, e os demais, que certamente vão ser controlados pelos primeiros. Bete, enquanto eu me recupero do susto aqui, a gente vai para outro aspecto dessa questão, que é a energia necessária para manter tudo isso funcionando. Isso é outro desafio, né? Que tipo de energia que a gente vai precisar ter para manter tanta máquina, tanto sistema funcionando? Pois é, essa é a grande questão, né? Que a gente olha esse mundo maravilhoso e acha que ele funciona sozinho. Só que eu estava participando de um seminário lá na Bahia, que a gente conversou muito sobre educação, escola-mundo conectada, e a gente conversou muito sobre soberania digital, né? E existe uma questão aí central que ninguém está vendo, que é impactante, que é o consumo de energia, e não apenas energia elétrica, mas também água, aliás, água que gera energia também, por esses sistemas de inteligência artificial. E a escala, ela é astronômica. Portanto, cada pesquisazinha que você faz no chat GPT, se você tem o hábito de estar o dia inteiro no chat, né? Saiba que você está consumindo energia e água, porque todos esses sistemas, né? Esses bancos de dados, essas máquinas que ficam aí armazenadas em lugares estratégicos no primeiro mundo, elas precisam ser resfriadas. E assim, é um consumo que não é sustentável de hipótese, hipótese alguma. Por exemplo, hoje os data centers que sustentam, que mantêm essas IAs, consomem já, já. E a gente está só começando, né? Imagina que o acesso hoje a uma inteligência artificial ainda é muito limitado, considerando o mundo de bilhões de pessoas. Mas consomem hoje a 7% da energia local. O que isso quer dizer exatamente, Beth? Olha, um parâmetro que eu tenho aqui é que 160% do consumo total do Brasil é o equivalente hoje ao que consome uma IA que está aí, digamos, ainda nos seus primórdios, né? Então, o Elon Musk, ele fala que, ele tem batido nessa tecla de que o futuro da IA precisa estar alinhado com essas fontes energéticas, né? Se eles consomem, eles têm que produzir as soluções, né? e gerar realmente as fontes de energia. O que está sendo feito? Especialmente a energia eólica e outras formas, né? Mais sustentáveis, digamos assim. O problema é que tem que se pensar nisso, isso tem que estar numa agenda que ainda não está, né? E a previsão é de que o consumo dessa energia, né? A utilização, a demanda vai quadruplicar até 2030, quer dizer, a gente está falando num cenário aí... Seis anos. Pouco tempo. De seis anos, exatamente. O impacto ambiental é assustador. Beth, resumindo, o que a gente pode esperar, então, de um futuro que envolve inteligência artificial, isso que você chamou de transumanismo e essa dependência enorme de energia? Cláudio, a gente precisa assumir compromissos, né? Como pessoa, como indivíduo, como cidadão, né? Por parte das empresas precisa ter compromisso e precisa ter, sobretudo, eu acho, eu acredito que é importante, reduzir o ritmo da inovação, né? Eu acho que esse ritmo não é um ritmo orgânico, as pessoas estão, como dizem aí, o Reit, né? Que é a geração ansiosa, a gente não está falando só de crianças, a gente está falando das pessoas adoecendo em massa e a gente precisa criticar um pouco e questionar essas estruturas, né? E esses mecanismos, esses gatilhos que estão sendo usados para a gente engajar cada vez mais, para a gente depender cada vez mais, inclusive, emocionalmente das redes sociais e reduzindo o ritmo da inovação, a gente pode colocar a vida, o humano, o planeta e o orgânico em primeiro lugar, né? Apontando responsabilidades pelos efeitos altamente negativos de todos esses sistemas que a gente está vendo de inteligência artificial. Então, não pode simplesmente uma empresa demitir todos os seus funcionários do nada e adotar uma inteligência artificial, até porque isso não vai dar certo, né? Nós somos hoje cobaias, somos ratinhos da inteligência artificial e dos seus detentores dessa tecnologia e ninguém está perguntando se nós realmente queremos fazer isso, né? Então, para terminar o programa com o Harari, nós abraçamos essas tecnologias, mas a gente pode estar se afundando com elas dentro de um futuro de desigualdade com controle absoluto por parte de máquinas e de corporações, né? E se a gente já tem medo de governos que já são tão regulados e vigiados pela sociedade, as corporações que hoje vivem num mercado com muito mais liberalidade de atuação podem fazer que as oportunidades se tornem armadilhas, né? Então, é isso. Consciência, responsabilidade, transparência e um planeta para as futuras gerações e não para as futuras máquinas. Você tem uma sugestão de tema ou uma crítica ao Papo de Futuro? Entre em contato conosco. Temos o WhatsApp da Rádio Câmara, o número é 61999789080. É possível também usar o e-mail papodefuturo arroba câmara ponto leg ponto br. Beto Veloso, apesar de assustado, obrigado por esse panorama sobre inteligência artificial e até a nossa próxima edição. E até a próxima. Vamos começar lendo Harari para a gente entender o mundo que está aí impactando também. o mundo sobre o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL